E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez é, rapaziada, aqui no Hangry Shark, eu entrei no jogo aqui, olha a mensagem que apareceu pra mim, rapaziada, estamos ganhando o prêmio, ó Uma maldição afetou os oceanos, tubarões de terror são mais fortes, mais rápidos e mais horripilantes, tá rapaziada? Ganhamos essa premiação aqui, ó Vamos coletar aqui, vamos ver que... ó, 10 geminhas, galera, 10 geminhas Comunicado aqui, tem várias paradinhas que pra gente poder ler aqui, ó, beleza, ó, tem várias coisas aqui no jogo aqui, ó Beleza, conseguimos 10 geminhas aqui, e eu quero ver se tem alguma modificação dentro do oceano, tá? Deixa eu tirar aqui Dessa maneira, eu vou tirar essas paradas aqui, que eu não vou tirar essas paradas aqui, não Ê, cara, né, cara, né, mentira Cara, nunca mais eu consegui, galera, essas paradas aqui, ó, galera, nunca mais, nunca mais mesmo, ó Rota o like aí, rapaziada, se inscreve no canal Uma outra parada muito importante aí, postei um vídeo mais cedo aí, no canal novo, cara, surreal Real, muito Fodasco, eu conto com o seu apoio Vai lá primeiro, link na descrição Corre e assiste o vídeo, porque Tá sensacional, tá? Bônus aqui, eu não quero Tá maneiro, vamos aqui no mapa normal Aqui, galera, eu quero ver Se tem alguma modificação aqui, vocês vão deixando Nos comentários, se vocês viram Alguma coisa nova, tá, galera? Alguma coisa nova aqui, que é isso aqui, ó, galera Maior número de... Beleza, aqui, ó Não se esquece aí, rapaziada, se vocês querem um trocadinho Vai lá, ó, galera, ó Esse aqui, quero ver tubarões De terror, galera, ó, aí sempre Comecinho aqui, dá aquela bugadinha, né? Sempre comecinho aqui, dá aquela bugadinha Quero ver se tem tubarão de terror Aí voltou no assunto dos trocadinhos, cara Como que eu consigo as paradas aqui no jogo aqui? É através do Kawai Vocês correm aí, primeiro link na descrição Na verdade o segundo, né? Primeiro do canal Vocês correm lá Porque Vocês se inscrevendo lá, através desse link Que tá na descrição, galera Vocês já começam ganhando dinheiro Tá, galera? Já começam ganhando dinheiro Faz o registro com a conta do Facebook Com a conta do Gmail, tá? Eu falo todo o vídeo pra vocês Que a galera não leva fé Mas a parada dá dinheiro, tá, galera? Dá dinheiro Aí fez o registro de vocês aí Vai clicar naquele bonequinho ali, tá? Clicou naquele bonequinho Que tem ali embaixo Vocês Vão colocar um código de referência Colocou meu código Já tá ganhando, galera Assistindo o vídeo Tá ganhando Convidando um amigo Ganha até 100 reais, cara É surreal, galera Surreal Ó, cara Tubarões de terror Não tô vendo nada aqui, ó De diferente aqui na parada aqui Até agora não vi Não sei se eu tô enganado ali Eu li errado aquela mensagem lá Depois na edição do vídeo Vou até dar uma olhada, cara Porque Tá surreal aquilo ali, hein, galera? Tá surreal aquilo ali Beleza Churibola Chega mais pra cá Que a gente vai explodir aqui, galera Vamos explodir aqui, ó Beleza Não pegamos nada na explosão, né? Não pegamos nada na explosão aqui, ó Tá maneiro Pega aí, ó Até agora não vi tubarão Não vi tubarão nenhum de terror Tá maneiro Vambora Vambora Pega aí, tubinha Pega geral aí, ó Pebrinha de ouro aqui Vai ficar legalzito Vambora, rapaziada É Ganhei um presente De grego Ganhei um presente de grego, moleque Tá doido? Ih, rapá Eu acho que Eu acho que ele era Tava diferente de tubarão ali Não tava, galera? Tava diferente de tubarão ali, hein? Eu acho que tava, hein? E na dúvida Se o tubarão branco tava diferente ali, hein? Beleza É porque tá na febrinha de ouro, né, galera? Febrinha de ouro Não dá nem pra ver as paradas aqui direito Ó Ó, aquele tubarão ali tá normal Esse é muito item, galera É muito item E a gente acaba Ficar perdido aqui Mas tá maneiro Vocês aí Que tão jogando aí Vocês viram alguma coisa diferente aí? Vocês receberam aquela mensagem ali? Deixa aí nos comentários Se vocês receberam aquela mensagem ali Que o tubarão recebeu Boa A bomba aqui não dá, né, galera? A bomba aqui não dá Tá maneiro Vamos entrar aqui, galera? Que a gente quase não entra aqui É impressionante, né, rapaziada? A gente quase não entra aqui Mas tá maneiro Vambora Ah, um bagulhinho de ouro aqui, ó Sulto Sulto Passa pra cá Vamos contra a correnteda Vamos contra a correnteda Isso Febrinha de ouro Pra ficar bonitinho Gostosinho Suavezinho Peguei aqui um tubarãozinho aqui Que eu não sei qual é Ficou muito rápido Bombinha aqui pra gente Aqui, ó Ativar aí o poder Opa, opa, opa Cara, é que meu tubarão Ele tá muito violento, cara Ele é muito violento Aí acaba que a gente não vê, galera A gente não vê direito Sulta os tubarões, tá, galera? Se realmente tá mudado ou não Tá maneiro, beleza Show Pega a rebombinha aqui, ó Vamos, tuba Ih Olha lá Vou expulgar pra cá Que eu tenho um tubarão branco ali, hein, galera Tem um tubarão branco ali, ó Vamos ver se esse tubarão branco ali, ó Tá diferente, ó Tá nada, galera Mesma coisa Era impressão minha, cara Não vi nada de... Diferente até agora não, hein, galera Não vi nada de diferente até agora Mas tá maneiro Vambora Isso aí, rapaziada Isso aí Vamos que vamos Porque o couro vai comer, hein Ih Pega todo mundo, tuba Pega todo mundo aí, ó Explode Explodiu aí Explodiu o barco Vamos ver Caraca Pô, tinha que ter uma explosão E dá pra gente enxergar, né Que a gente não consegue enxergar as paradas aqui Vai ficar como? Zoadão Maneiro, hein Tá gostosinho Passa pra cá Boa Pega os tubarões todinho aí, tuba Cara, eu voltei ao contrário, né, mano Pensei que já tava aqui nesse setor aqui Tá maneiro Vambora, tuba Vambora O barco era do outro, galera O barco era do outro setor É isso mesmo Tá maneiro, ó Essa explosão é muito bolada, mano Bolada mesmo Olha quanta febre de ouro tem aqui, ó Já ativei aqui o poderzão Uba, 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 hein Uba, uba, uba Isso aí, garoto Isso aí, ó Vamos Tá maneiro Explode tudo aqui, tuba Explode tudo aqui Já veio a febre de ouro de novo Mega febre agora, hein, galera Mega febre agora Ficou gostosinho Bonitinho, ó Gostosinho Mega febre com esse poderzinho aqui, ó Explodindo tudo aí, ó Boa, tuba Boa Caraca, rapaziada Tamo bonito na fita, hein, galera Tamo bonito na fita aqui, ó Ganhei um presente de grego, mano Ganhei um presente de grego aí Tá maneiro Apesar que aquilo era do dia 4, né, galera Era do dia 4 E eu não tinha visto Pode ser que o evento não tenha mais, né, galera Tem isso O prêmio tá lá Mas não tem mais a parada do... Do evento, né Pode ser essa parada aí Então Deixa aí nos comentários aí vocês aí que... Que pegaram aquela paradinha ali Se apareceu pra vocês, tá, galera Se apareceu pra vocês aí Tá maneiro Vambora aqui, ó Explode tudo aí, ó Pegando tudo de jeito aqui, ó Opa, letra Y Chegamos geral Caraca, não veio a febre, galera Não veio a febre Vamos, tuba Volta Que senão a gente vai morrer aqui, hein Senão a gente vai morrer aqui Tá maneiro É, esparadinha daqui, ó Ó Aí, aí é sucesso, moleque É sucesso, né, tubi? Iiiii 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 É, molecada Joguei com ele achando que ia vir Não veio nada, mano Não veio nada Nada de diferente aqui na parada aqui Vambora aqui Tá maneirinho Tá gostosinho Pode aí, tuba Pra ficar legal Febrinha de burro aí Pra marcar, né Marcar o território Vambora Opa, opa, opa Aí sim Aí sim Pegamos todo mundo aqui Boa Seis minutos de alegria De... É seis minutos de gameplay, galera Entendeu? Tá doido Ele passa aqui, ó Ele passa aqui O bom dele é isso Ele passa nos lugares todinhos, galera Nos lugares todinhos aqui, ó Vamos pegar aqui, ó Vamos entrar aqui no navio aqui Caraca, eu ia entrar no navio, mas... Vou deixar passar essas paradas aqui, né, galera Vou deixar passar essas paradas aqui, ó Tá doido, né? Entrar aqui Aqui, ó Boa Tá pra cá Caraca, aqui é meio labirinto, né, galera Aqui é meio labirinto, hein? Vários bagulhinhos aqui de ouro aqui, ó Pega aqui Boinha Pá vizinho na nave Passar aqui, galera Vamos passar aqui, ó No de baixo No de baixo tem mais nada, não No de baixo tem mais nada, não Explode tudo aí Febrinha de ouro aqui dentro, hein, galera De ouro aqui dentro Pra ficar gostosinho Pra ficar gostosinho Pega geral ali Ih, moleque Aí sim, garoto Passa pra cá, tuba Passa pra cá Passa pra cá Que a gente vai destruir todinho esse navio aqui, galera Destruir o navio todinho Tá aí, pegamos aqui, beleza Vamos para baixo do navio aqui, ó Geminha, galera Cinco gemas aqui Não tinha reparado que eu tinha pego essas gemas todas, não, hein Na moral, não tinha reparado que eu tinha pego essas gemas todas Mas tá maneiro, hein Vai descendo aqui, ó, galera, ó E agora a gente vai pra lá Pra aquela outra ponta lá, né, galera A gente vai passar por dentro da lava Tá aí, ó Show Show de bola Pega tudo aqui, ó Aqui não tem jeito, galera Aqui a gente destrói Destruição do mal Explode aí pra pegar todo mundo Febrinha de ouro Boa, peguei aquele peixinho ali, ó Iiiiiiii Hahaha, moleque Olha que loucura é essa, rapaziada Olha isso Tá doido Geminha aqui pra gente Sete geminhas Consegue pegar muita gema no jogo, ó Oito gemas, galera Oito gemas Um absurdo, né, cara Ficou um absurdo Boa, garoto Boa Tá aí, garoto Tá aí, ó Vambora aqui, ó Passa pra cá Sobe aí, tuba Poderzinho aqui Poderzinho aqui pra gente poder pegar essas águas vivas aqui, ó Isso Isso aí, ó Ah Explode tudo aqui, galera Explode tudo aqui Até então eu tava achando que esse tubarão branco aí tava modificado, galera Mas não tá, tá? Não tá modificado Tá maneiro Vambora Explode tudo aí, ó Chega aqui embaixo aqui, tuba Pega geral aqui, ó Boa, garoto Boa Isso, molecada Isso aí, molecada Vamos aqui por cima, galera Vamos aqui por cima Aqui, ó Pegar gelo Caraca, que doideira é essa? Tá doido, moleque Que doideira é essa, malandro Que doideira é essa? Peguinha febre de novo, né, rapaziada Pegou muita mega febre aqui, ó Por causa dessa Febre de ouro insana Toda hora, né, galera Toda hora febre de ouro A gente vai pegando de boinha, né, galera Vai pegando de boinha aqui Prendo aqui, ó Beleza Vamos passando aqui pelo setor do mal Esse setor aqui é carne de pescoço Tá, galera Aqui, ó Ele queima todo mundo aqui, ó Beleza, tá maneiro Peguei aqui, ó Pega Rapaz Não tô pegando as paradas aqui Boa Pega aí, ó Boa Não vou sair daqui, não Só vou pegar esses putas aqui, galera Só vou pegar esses putas aqui Tá maneiro Vambora, tuba Cara, se a gente não vai morrer aqui Fica agarrado Parece que o nosso poder aqui, galera Fica agarrado aqui, hein É isso mesmo Ó Boa Boa, tuba Boa Passa aqui, ó Passa aqui, ó Fica travado, ó Tá vendo, ó Ó, não vai, ó, galera Não vai, ó Ih, 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 ih Parada fica como? Zoadona, mas Zoadona Explode aí pra passar pra cá É Ali é muito ruim, né, galera Aquele bagulho da lava ali é muito ruim Tá maneiro Peguei o tubarão branco aqui, ó Show Passamos aqui, ó Ah, garoto Não dá pra morrer, galera Não dá pra morrer aqui Ele é imortal A verdade é essa Aquele é imortal, tá Nada o derruba Nada o destrói Nada Nada mesmo, hein Pega todo mundo aí, tubinha Explode, garotos Explode Iiii Hi, hi, hi Boa, garotinho Boa, garotinho Li, 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 li É, rapaziada Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui Tá maneiro aqui Eu quero ver aí, ó 38k de ouro Não é pouco, é muita coisa É quase que eu bato recorde Mas não tava avisando recorde, beleza Depois eu vou fazer um vídeo Batendo todos os recordes dos mapas, valeu Tamo junto aí, um abração Uê Uê